Hoje o Cimetê estreia uma nova tag e não poderia ser de uma forma melhor. Temos uma ilustre convidada que é da Tessia Garrido, que é formada em Letras, mestre em Literatura e Crítica Literária, que vai falar pra nós de três filmes que vieram de obras literárias sensacionais. Então fica ligado! Tenho certeza que esse nome é muito conhecido por vocês, Carlos Drummond de Andrade. Vamos falar especificamente do poema Caso do Vestido, que em 2003 virou filme com direção de Paulo Thiago e no elenco principal, Gabriela Duarte, Ana Beatriz Nogueira e Leonardo Vieira. Então fique ligado! Todo mundo conhece Carlos Drummond de Andrade, um dos grandes poetas da literatura brasileira, mas acho que quase ninguém conhece esse poema chamado Caso do Vestido. Caso do Vestido é um poema bem narrativo, ele conta uma história, que é a história desse vestido, que é um vestido da discórdia, digamos assim. Então vem a filha, olha esse vestido pendurado na parede, que fica na verdade no sótão da casa, e ela tem curiosidade de saber, mãe, o que é esse vestido? Então o poema começa dessa forma. Então no poema não tem nomes da mãe, do pai, dessa dona, das filhas, mas a história é que eles moram numa cidade pacata, ela é muito apaixonada pelo marido, e ela diz que ela tem um casamento sólido, então ela acredita no amor. Só que essa certeza é abalada quando essa dona que vem de fora chega na cidade. Então assistam o filme O Vestido, com a Gabriela Duarte, Ana Beatriz Nogueira e Leonardo Vieira, que faz esse trio, parada dura, esse triângulo amoroso. Na sequência vamos com a obra A Moça com o Brinco de Pérolas, da escritora Trace... Chevalier. Chevalier, obrigada. ...nascida nos Estados Unidos e atualmente mora em Londres, na Inglaterra. Em 2003, gravaram o filme cujo elenco conta com a nossa querida Scarlett Johansson, Colin Firth e com a direção de Peter Weber. A segunda obra que eu indico pra vocês lerem e depois assistam o filme é Moça com o Brinco de Pérola. Ela vai contar a história por trás, claro que é ficção, viu gente? Por trás dessa obra de arte aqui, Moça com o Brinco de Pérola, do Jan Vermeer. Ela é considerada a Mona Lisa holandesa, então é uma obra artística muito famosa até hoje. Então a Trace Chevalier, ela é uma grande fã do Vermeer e ela resolveu, assim, criar uma história por trás dessa obra, né? Por trás dessa obra artística muito bonita, muito famosa e muito intrigante também. Então conta a história dessa menina de 16 anos, Grit, que ela vive de uma família bem pobre. E ela vai trabalhar na casa do pintor, do Vermeer, pra ajudar a esposa que tem 10 filhos. Quando o Vermeer vê a Grit, ele imagina ela já de cara num quadro dele. E isso é que é o mais interessante. Nesse processo, ele tenta conquistar a confiança dela e trazer a Grit pro mundo dele, pro mundo das artes. E aí ela vai se envolvendo nesse universo, até o momento em que ele pede pra utilizar ela como modelo de um quadro dele. E ela fica muito, assim, na dúvida que essa época na Holanda, século XVII, especificamente nessa cidade de Delft, era uma época de bastante segregação religiosa. Por exemplo, era uma cidade que era toda dividida em guetos, católicos pra um lado, protestantes pro outro, judeus pro outro. Era uma sociedade segregada também, até pela indumentária. Então, as mulheres pobres, elas não podiam usar golas, punhos de renda, não podiam usar joias, muito menos um brinco de pérola. E aí é que tá a coisa mais intrigante da história. Assim também como a própria obra, o próprio quadro. E até hoje as pessoas se questionam, poxa, como é que ele conseguiu, dado esse contexto social que eu expliquei pra vocês agora, como é que ele conseguiu fazer com que essa criada posasse pra ele e ainda usasse um brinco de pérola? O filme. Cheguei nesse filme porque eu sou muito fã do Colin Firth, mas também como atriz que eu aprendi a admirar. Esse filme é com a Scarlett Johansson, que faz o papel da Gris, essa criada muito tímida e que vai ser levada pra esse mundo totalmente diferente, que é o mundo das artes. Quem lê o livro vai ter a oportunidade de ter um conhecimento das artes mais aprofundado, porque vai ter não só a história literária, vai ter também, automaticamente você vai atrás da vida, do Vermeer, das outras obras dele, na época como eu fui atrás também. É um casamento muito bonito, né? A literatura e as artes plásticas que a gente consegue. E aí a Sétima Arte também. E pra finalizar, Michael Cullihan com o romance As Horas. E pra você que não sabe, ele ainda está escrevendo na ativa. E essa obra foi premiada, inclusive com Pulitzer. É a pronúncia essa? Isso. Pulitzer. Prêmio Pulitzer. Em 99. E o filme foi lançado em 2002 e o elenco é extremamente talentoso. Eu amo muito, com três grandes mulheres e belas atrizes talentosíssimas. Nicole Kidman, Mary Strieff e Julianne Moore. Eu torci muito... Dei uma tapada no microfone. Eu torci muito pela... Eu não sei o que eu tô falando, acho que não precisa, mas enfim... Quando ela ganhou o Oscar dela, o para sempre... Alice. Mom? O que está acontecendo? Ele me dá aquele olhar para dizer que sua vida é tão triviária. Não importa se você acha que isso é verdade. Minha vida foi roubada de mim. Virginia, você tem uma obrigação para sua própria sanidade. Eu estou atendida por médicos. Em todos os lugares, eu estou atendida por médicos que me informam de meus próprios interesses. Bate o cacete para o pai. Para mostrar que nós o amamos. Então, a minha terceira dica é de obra literária, que foi adaptada para o cinema, é As Horas, desse escritor maravilhoso americano, que é o Michael Cunningham. Ele usa como foco, né, desse romance, três mulheres. A Virginia Woolf, e conta a história na década de 20, quando ela está escrevendo um dos principais romances dela, que é Senhora Dalloway, ou Mrs. Dalloway. Corta para a década de 40, aí a gente tem uma dona de casa, muito insegura do casamento. Então, ela é casada com um cara muito bacana, tem um filho de três anos e está grávida do segundo filho. É a Laura Brown. Depois, corta para os dias atuais, anos 2000, com a Clarissa, que está organizando uma festa para o amigo dela, Richard, para celebrar o prêmio que ele ganhou. O mais interessante da história é que o Michael Cunningham, né, o autor, o narrador, ele vai alternando o tempo todo as histórias dessas mulheres. E é muito louco, porque no final, a história dessas três mulheres, de personalidades muito fortes, elas vão se entrelaçar de um jeito que não dá para contar aqui. E vale muito a pena vocês lerem esse romance. O filme, três grandes atrizes, são três atrizes que eu tenho paixão. Que é a Mary Striep, que faz o papel da Clarissa, Nicole Kidman, que faz o papel da Virginia Woolf, e ela ganha o Oscar. E a Julianne Moore, que faz o papel dessa dona de casa, que é a Laura Brown. Gente, é fantástico. Chegamos ao fundo de mais um vídeo, e a cada dia que passa, o Cinete tem recebido pessoas muito mais especiais e fantásticas, e de muito conteúdo. Hoje, o nosso vídeo de estreia da tag Cinetelistas foi com a Natécia Garrido, que nos embrilhantou com todo o seu conteúdo e bagagem cultural, falando de três obras e três filmes sensacionais. Então, muito obrigado, Natécia, e até uma próxima oportunidade. Tamo junto. A Natécia também tem o seu espaço na internet, e vai deixar aqui, para que você também a siga, curta e compartilhe o seu trabalho. Quem quiser discutir literatura, quem quiser discutir cinema, ou artes em geral, pode me seguir no Facebook, é Natécia Garrido. No Instagram, é arroba Natécia Garr, G-A-R-R, Natécia Garr. E a gente tem um blog, que eu escrevo, faço resenhas, críticas, sobre várias obras literárias. Leiam, me curtam, compartilhem. A Beletriz. Então, tamo junto, e até o próximo vídeo. Até o próximo encontro. E até o próximo vídeo.